Os Iguaçu políticos repudiam o assassinato de petista no sul do país e a Procuradoria-Geral da República não vê perspectivas de federalizar o caso. De Brasília, os detalhes com Yasmin Costa. Deputados e senadores fizeram um minuto de silêncio no Congresso pela morte de Marcelo Arruda. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que tantos partidos quanto os líderes têm responsabilidade de pregar a paz, a tolerância e o respeito. Obrigado, presidente. Marcelo Arruda, presente. Esse respeito à divergência, esse respeito ao contraditório, ele deve ser pregado pelos líderes políticos. Não só aqueles que ocupam posições, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os presidentes de partidos políticos, mas fundamentalmente desses que disputam as eleições, seja para o presidente da República, seja para governos de Estado, seja para o Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou uma nota repudiando qualquer ato de violência decorrente de manifestações políticas. Lira pediu respeito à democracia. No Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cobrou uma apuração séria sobre o caso e disse que é contra qualquer tipo de violência. O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou o episódio, mas defendeu que o caso não pode ser explorado politicamente. Não é preocupante, não queira fazer a exploração política disso aí. Isso aí, eu vou repetir o que eu estou dizendo e nós vamos fechar esse caixão, tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga, né? E termina indo, pô, foi o caminho de um matar o outro. Não vou elencar dessa forma, não tenho elementos para elencar dessa forma. O Partido dos Trabalhadores avalia que a federalização do caso pela Procuradoria-Geral da República seria a melhor solução para a investigação. O assunto foi tema de uma reunião da coordenação da pré-campanha de Lula. E no encontro, a presidente nacional da legenda, a deputada Gleice Hoffman, afirmou que esse não é um crime comum, e sim um crime político. Eu queria dedicar essa reunião à memória do Marcelo Arruda, nosso companheiro que foi assassinado, fazendo um assunto, um crime absurdo, né? Que a gente ficou sem entender até agora, como uma pessoa se dispõe a fazer isso. Se dispõe a matar por diferenças políticas, mas entendemos que isso está em um contexto do que está sendo, que está vindo no Brasil nos últimos anos, em função de colocar o ódio no instrumento da política. A Procuradoria-Geral da República sinalizou que, a princípio, não existem elementos para levar o caso à Justiça Federal. A expectativa é que, nesta terça-feira, o partido da aliança em torno da chapa Lula-Alckmin se reúna com membros do Tribunal Superior Eleitoral para apresentar uma espécie de memorial da violência política e para pedir uma campanha pacífica.